Agora vai! O Com Brava só é possível graças a apoiadores como a Midea Carrier, que está aqui representada pela figura do Cristiano Brasil, que é gerente de exportação e de aplicação da marca. Cristiano, qual é a importância para vocês de apoiarem um evento como o Com Brava, que reúne especialistas do mundo todo, que ensina, que traz palestra, enfim, que trata sobre um assunto tão importante? Bom, o Com Brava, ele congrega uma semana que não começou apenas o Com Brava, começou no Encontro Nacional de Projetistas, que foi na segunda e terça, então é uma semana muito importante para o setor de ar-condicionado e refrigeração do Brasil, porque reúne especialistas, fabricantes, e isso é o mais importante do setor. E se falando de Com Brava propriamente dito, uma das peças, um dos fatores mais importantes é o incentivo do Com Brava aos estudantes, porque tem apresentação de trabalhos científicos, e isso apoia o desenvolvimento de novos profissionais do nosso setor. É, o Cristiano que trabalhou, está trabalhando bastante, que além disso tem a Febrava, né, que a Amideia está na Febrava expondo também, né? Sim, então temos um grande stand aqui, está bonito, muitos lançamentos, muitos produtos de alta tecnologia, estamos muito felizes com o resultado até agora. Bacana, obrigada, viu, Cristiano, por estar aqui e por apoiar esse evento também. Eu que agradeço, um abraço a todos. Obrigado. Obrigado.